Nos últimos dias a gente percebe também a população, inúmeras falhas nos semáforos aqui de Cacoal. E com isso alguns acidentes têm acontecido e hoje viemos até a Centran para saber o que está sendo feito em relação a esse problema, o que realmente está acontecendo. Vamos conversar aqui com o Pimentel, ele que é agente de trânsito e também é uma das pessoas que faz parte do setor de engenharia. Pimentel, o que realmente está acontecendo? Esse problema já foi repassado aos órgãos competentes? Sim, o problema todo é que o sistema de semáforos, eles são microprocessadores, então o sistema é sensível à queda de energia. E com Cacoal a gente tem um problema grande de queda de energia, não interfere em equipamentos maiores, mas tem. Foi consultado ao engenheiro eletricista da prefeitura, os eletricistas da prefeitura, eles deram um parecer, entendeu, a probabilidade enorme de ser queda de energia. Aí eu entrei em contato com a empresa que nos forneceu essa aparelhagem, expliquei o que estava acontecendo, eles falaram que com certeza é a queda de energia e já me indicaram, entendeu, a solução que eu já tinha em mente, que era a aquisição de no-breaks. Eles já me indicaram isso e já até determinaram o tamanho do no-break para a gente adquirir e o processo já está em andamento para poder sanar esse problema. Esse problema deles ficarem falhando. Correto. Então de imediato a população realmente tem que ter paciência, prestar bastante atenção para evitar que acidentes aconteçam nesses pontos. Correto. Agora é ter paciência e calma no trânsito para poder evitar acidentes. Mas o mais breve possível esse problema está sendo sanado. Esse problema está acontecendo em todos os semáforos do município ou tem alguns pontos específicos? Todos. Todos, entendeu, quando você tem uma queda de energia na rede eles dão esse problema e a gente está tentando solucionar o mais rápido possível com a religação deles, entendeu, desligamento e religação para que o sistema volte a funcionar novamente. Vocês já entraram em contato também com a Energiza para saber o porquê que isso vem acontecendo constantemente? Olha, a Energiza, entendeu, eu consegui entrar em contato aqui e me encaminharam para Porto Velho com o engenheiro elétrico de lá por ser um problema público. E a ideia era solicitar eles para poder aferir, entendeu, essa atenção. Mas foi o que dá. Eles iam demorar um tempo para poder aferir para a gente já conseguir uma resposta já direto da empresa. Então nós já pegamos, já conseguimos resolver esse problema. Vamos conversar aqui com o Anderson Moura também. Moura, está sendo realizado todo um processo para saber se consegue fazer a aquisição desses produtos de forma emergencial ou se vai ser também feito através de licitação. Como é que está esses trâmites? Exato. É bom ressaltar a nossa população que primeiro todos os esforços por parte da secretaria, ela vem sendo realizada. Está aqui a prova, um dos nossos servidores, com grande competência, no médio esforço para que não tenha esse problema, assim como aqueles que desempenham. Quando o semáforo da SAPAN e de imediato chega ao conhecimento, nós temos aqueles que vão lá e façam algumas medidas, seja reiniciação, seja troca de placas, manutenção do aparelho para solucionar. Em questão da queda de energia, nós já estamos providenciando isso aí, igual já foi relatado. Nós estamos vendo o meio mais rápido para fazer essa aquisição desses aparelhos, mas nós dependemos de terceiros. A máquina pública você não consegue desenvolver da mesma forma de uma empresa privada. mas, o mais rápido possível, o secretário Isaías Martins já determinou que não é para nós medirmos esforços para achar a solução, porque é o nosso dever e a senhora vai ser feita em breve, o mais rápido possível. É importante ressaltar também que esse período político acaba atrapalhando em alguns pontos de solucionar esse problema também. Exato. Além desse período político, nós temos regras aí e nós temos todo um trâmite jurídico e nós temos que respeitar. Nós estamos seguindo. Mais uma vez, o mais rápido possível, nós estaremos regularizando essa situação. Já foi feito o levantamento, os servidores do setor já estão atrás, já entraram em contato com as empresas autorizadas, empresas que peçam tipo de serviço, procurando solução e, em breve, queremos que isso não aconteça mais. Então, vamos lá.